Funções de acompanhamento do Cassius CTX-800 Start-Stop inicio e para a bateria Se eu ligar o botão ACOMP Vai aparecer a mensagem ACOMP no display E quando eu fizer um acorde Ele vai fazer um acompanhamento instrumental De acordo com o acorde que eu fizer Eu fiz o SOL Vai aparecer o G ali na tela Porque o acompanhamento está de acordo com a nota SOL Vou mudar para a nota L Ele mostra o LÁ aqui Se eu quiser deixar o ritmo com mais intensidade Eu aperto aqui o Variação Esse botão aqui Aliás, aqui ele ficou mais suave Se eu pressionar de novo Vai ficar mais intenso Então ele tem o ritmo sempre no modo mais suave E o modo mais intenso Digamos que eu queira botar uma introdução na música Vou desligar aqui Eu posso apertar aqui, por exemplo O botão SYNCRO START Que daí ele vai ficar piscando aqui na tela Quer dizer que o teclado está preparado para iniciar o ritmo Quando eu pressionar alguma tecla na mão esquerda Na parte grave do teclado Observe Agora eu quero que o teclado faça uma finalização para a música Pressiona o mesmo botão Olha só, ele vai terminar o ritmo sozinho Terminou Então, eu posso também botar um início sincronizado E botar ele fazer uma introdução Aí aperto o intro Quando eu fizer um acorde Ele vai fazer uma introdução antes de eu tocar a música Eu começo a tocar a música Aqui eu boto o ritmo normal E aqui variação Onde ele é mais intenso Depois eu tenho a função SYNCRO STOP Que é o sincronismo STOP Que é o seguinte Quando eu pressionar Olha aqui, SYNC STOP Eu comecei o ritmo Olha o que vai acontecer Quando eu soltar as teclas O ritmo para Então essa é a função SYNCRO STOP Se eu desligar ele A mãozinha daqui some Olha aqui SYNCRO STOP Está ligado A mãozinha apareceu ali O desenho Não sei se dá para ver bem Pressiono ele de novo A mãozinha some Está desligado Mas está piscando ali Quer dizer que o sincronismo O SYNCRO START Está ligado Sempre que estiver piscando Olha só Então eu desligo aqui É assim que se aciona as funções de acompanhamento Então esse é o vídeo de hoje Espero que eu tenha te ajudado Se eu te ajudei Deixa um like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo